Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de algumas dúvidas que tem acontecido com o pessoal aí e vou tentar explicar, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês entenderem e vou aproveitar e vou falar um pouquinho da nossa coquilha aqui do chumbo 635, tá? Essa aqui é a nossa coquilha aqui, fabrica 4 chumbo cada vez, chumbo de 40 grains de aborô então fiquem até o final que a gente vai explicar algumas coisinhas aqui para vocês, tá bom? Vamos lá então? Bom pessoal, vamos ao que interessa, vocês querem saber a respeito da coquilha de 635 e a respeito da caçadora 635, tá aqui ó, caçadora 635, ok? Nós não temos cano, não existe cano legalizado no Brasil 635, não tem ninguém que fabrique esse cano legalizado no Brasil 635 então você tem que achar um mercado internacional ou achar alguém no Brasil que consiga te vender esse cano 635 a gente não trabalha no cano 635, esclarecendo logo de início isso e esse cano Cléus 635 que você tem? Eu importei esse cano, esse cano não é um cano LW, tá? É um lotado Walter ele é um cano original da Air Force, tá aqui o cano um cano de 18 polegadas, tá? cano de 18 polegadas só usinei ele para entrar na caçadora porque não é a mesma usinagem nenhum cano de Air Force ou de qualquer outra arma semelhante serve na caçadora tem que usinar, tá bom? E aqui está a plataforma R que vai ser utilizada na caçadora mais, tá? Caçadora mais que vai vir com essa plataforma aqui mas com certeza vocês querem saber se dá para utilizar na caçadora leve, tá? com certeza dá Caçadora leve, ela tem um cilindro de 140 cc percursor com saída de Air de 3.5 ou seja, um percursor com melhor rendimento, melhor performance com esse cilindro você já te dá muita força, sim, te rende muito tiro, tá? Então o cano aqui, vou mostrar os detalhes desse cano, tá? Aqui nós temos a ponteira a ponteira para handguard Esse handguard é um handguard fino, em nylon, muito leve que eu coloquei, é um handguard de 10 polegadas, tá? Desenvolvemos o supressor Esse supressor aqui é desenvolvimento nosso para entrar certinho aqui nesse handguard, tá? Ou seja, encaixa certinho aqui não tem balanço, não tem nada, não tem a gente chama efeito de chicote, tá bom? E fica aparecendo um supressor sobre cano Então o supressor a gente tem, tá? Vou até retirar aqui para vocês verem Supressor é feito em nylon, tá? Nylon, tá aqui o supressor E tá aqui o handguard em nylon também, tá? Vou tirar aqui o cano completo para vocês terem uma noção Bom pessoal, tá aqui o handguard em nylon, ok? 10 polegadas, muito leve E olha só como ele entra aqui Essa ponteira a gente vende no site Essa aqui é a ponteira para handguard chinês Lembrando que a ponteira dessa daqui É diferente Dessa outra ponteira aqui, ó Tá? Essa ponteira aqui é mais larga Para handguard largo, tá vendo? Handguard aqui é bem maior Bem mais largo Esse aqui é um handguard de alumínio Tá bom? Esse aqui é um handguard de alumínio Bem grosso Esse aqui é um handguard fino A diferença que vocês podem ver Bem diferente Então as ponteiras são diferentes, tá? Não é a mesma ponteira Porque esse aqui não entra nesse aqui Tá? Não entra Eu quero uma ponteira para handguard fino Tem que ser para handguard fino Quero uma ponteira para handguard grosso Vamos dizer assim Tem que ser a ponteira para handguard grosso Não dá para intercambiar, tá? A gente está tentando fazer um negócio bacana Mas está dando um pouquinho de trabalho Então está aqui Cano 18 polegadas LW É um cano para chumbo normal, pessoal Esse cano aqui não atira slug De jeito que pareça Se você colocar slug aqui Você tem uma perda de velocidade muito grande, tá? Esse é um cano aqui excelente para precisão Mas só atira chumbos normais, tá? Chumbos de aboroco, ok? Chumbos slugs ele perde velocidade Posso até fazer um vídeo no futuro Mas me interessa hoje aqui Falar da nossa coquilha, tá? Então vamos falar da nossa coquilha Para vocês terem uma noção também Esse cano ele não vem usinado A ponta para você colocar supressor Você tem que comprar um adaptador aqui Eu comprei esse adaptador na China Então tem aqui o adaptador Para mim não tem que usinar o cano Então esse cano aqui continua original LW Eu só usinei aqui, ó Vocês podem ver que é bem Quase 5 dedos, tá? Originalmente ele só tem aqui, ó 3 dedos E o nosso é 5 dedos Senão não serve na caçadura, tá? Funciona só o primeiro estágio O segundo estágio não vai funcionar Se você colocar diretamente Ah, eu comportei um cano LW Vou colocar na... É original, vou colocar na caçadura Não dá certo Você tem que usinar Você tem que levar no torneiro Fazer a usinagem, tá? Então tá aqui o cano LW Esse cano aqui também é um cano de 18 polegadas Tá? 18 polegadas 5.5 E tem aqui também um cano De 4,5 Vou fazer teste de todos os canos De todos os canos Mas vamos ao que interessa A caçadora E nosso chumbo Da fornilha, tá? Pessoal, cano normal Não ative slug Tá? Cano normal não ative slug Você pode tentar Você vai perder velocidade Pode ter ter agrupamento Mas não ative slug Ele não tem agrupamento legal Perde velocidade Cano normal é pra tirar chumbo normal Tá bom? E aqui nós fizemos a nossa coquilha Que faz chumbos 6.35 6.35 De 40 grams Tá? Exato 40 grams Difícil você baixar um chumbo Abaixo de 40 grams A não ser que você não faça Bem feito o chumbo, tá? O coquilha faz 4 chumos de cada vez Vamos ao que interessa A respeito da caçadura Vamos montar aqui Tá? Nós não vendemos canos De 18 polegadas, tá? Vou explicar uma coisa pra vocês Pra ficar bem claro aqui O cano mais barato que existe É o cano de 12 Tá? 12 polegadas Tá? Independente da marca Independente de qualquer coisa É de 12 polegadas Subiu pra cima de 12 polegadas Por exemplo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 O valor é o mesmo Tá? Vai no gosto do cliente Porque o valor é igual Então se você vai comprar um cano de 18 polegadas Vai comprar um cano de 24 polegadas Vai comprar um cano de 27 polegadas Igual a essa O valor é igual Não muda o valor Por isso que a gente tem A caçadora com cano de 12 Tá? Tem um cano de 12 Porque é a mais barata É que tem mais Fácil sair Por ser mais barato Com precisão Os canos de 12 polegadas Hoje estão saindo todos Pra tirar slug Tá? E passou de 12 polegadas Pra cima Pessoal O preço é igual Não muda Então se você falar assim Pra emplex Eu quero uma caravila Igual a essa aqui Que você tem Tá? Vou até colocar aqui O cano de 5.5 Tá? Você quer o cano de 5.5 Vamos colocar aqui Vou colocar o cano de 5.5 Aqui ó Tá aqui Cano de 5.5 De slug Passou de 12 polegadas Pra cima Pessoal O valor é o mesmo Tá? Independente Se é de 15 Não importa Os fabricantes Eles não cobram mais barato Mesmo que vá menos cano Eles não cobram É o mesmo valor Pelo menos até hoje Todos os canos que eu comprei Foi assim Quando você vai comprar Uma LW Por exemplo Lá nos Estados Unidos A diferença é a questão De 10 dólares Pra você ter uma noção Um cano de 18 Com um cano de 24 polegadas Nos Estados Unidos É questão de 10 dólares 15 dólares A diferença maior É de um 18 Com um de 12 Tá? Aí sim Você vai achar Uma diferença Por exemplo Esse cano aqui Eu paguei 180 dólares Sem imposto Tá? Sem as taxas Sem nada Paguei 180 dólares O cano de 12 polegadas Custava 125 Pular o pude 24 Já subiu o preço É tipo assim É irrisório Tipo 10 dólares 20 dólares Fazer muito pouco A diferença do valor Do 18 Com o de 24 Eu só peguei o de 18 Porque o de 18 É mais fácil de vir Porque fica mais barato O frete Tá? Ele fica bem mais barato O frete Do de 18 E do 24 O de 24 Ele é muito longo O frete fica caro Por que o que pareça Então eu peguei O de 18 polegadas mesmo Tá? Então tá aqui Caçadora Percursor de 3.5 E vamos aos nossos chumbos E aos nossos resultados O resultado Pessoal Foi esse aqui Caçadora com 3.5 De saída Aqui o equipamento Todos os tiros Ficaram dentro Do número 9 Todos os tiros Que eu dei Ficam 10 tiros 10 tiros De 200 bar Até 160 bar Se eu não me engano Ele gastou 4 bar Por tiro Olha só Vou fazer um furo Aqui pra vocês verem Não sei se está focando É um dedo indicador É um dedo indicador Um dedo indicador Aqui Ó Tá bom? Em 10 metros Deu um dedo indicador Aqui de agrupamento 10 disparos 10 metros Um dedo indicador Então esse é o resultado Então esse é o resultado Dos chumbos da corquilha Percursor de 3.5 Cano de 18 polegadas Deu 83 joules A força maior Que ela deu Tá? A média dos 10 disparos A média Tirando o mais forte O mais fraco Deu 79 joules Tá? 79 joules Olha só Que bacana Depois Fiz o teste de agrupamento Que é esse agrupamento Aqui que vocês estão vendo Tá? O teste de agrupamento Que vocês estão vendo É esse É... Foram mais 10 disparos Gastou 40 bar Tá? Ou seja Ele gastou 4 bar só Com de 250 Pra 200 Ele gastou 6 bar Porque nós estávamos usando O primeiro estágio Pau, pau, pau Ele gasta mais ar Mas quando abaixou 200 A velocidade dá uma estabilizada Viu? Não dá tanta força assim não Então abaixa 200 Usa esse primeiro estágio E você melhora o agrupamento Então nós fizemos aqui O agrupamento Desse aqui Que deu um dedo indicador Tá? É... De 160 bar Até 120 bar Se eu não me engano Deu mais 10 disparos Deu mais 10 disparos Sendo Que deu uma média De... É... A maior Deu 737 fps Que dá 65 joules Com chumos de 40 brains Tá? 65 joules A média Deu 710 Isso tudo no primeiro estágio Tá pessoal? Na potência É a mínima Tá? Deu uma média 60 joules Isso De 160 Até 120 Negócio assim Gastou 40 bar Só Então essa arma aqui Um calibre 635 Caçador Um calibre 635 Câmbio de 18 polegadas É uma excelente opção De força E de equipamento Tá? Infelizmente É difícil De achar um cano Legalizado No Brasil Um cano fácil Do contrário Com indústrias aí Não estão investindo nisso Não sei por que Não estão investindo nisso Vale a pena investir É um espetáculo Porque você tem um ganho De força Mesmo com um cano De 18 polegadas Muito grande Em relação Ao de 5.5 Com Uma autonomia De disparos Muito alta Um rendimento Uma força Muito alta É tudo de bom 635 Vou falar com o exemplo 635 é tudo de bom Tá? Mas não é isso que não é Que é falar Arma ficou linda Arma ficou top Handigualde bacana Supressor bacana Leve pra caramba Ficou uma arma Muito tática Essa arma ficou filé Filé Tá? Mas o que interessa É o seguinte Pessoal Vamos lá O que interessa É a nossa coquilha aqui A nossa coquilha Faz chumbos De 40 grains Chumbos que você Não vai achar no mercado Com facilidade São diabolo De 40 grains Se você produz O seu chumbo Custa 8 centavos Por unidade 8 centavos Por unidade Você vai ter chumbo De 40 grains Por 8 centavos A unidade Porque você vai Comprar um quilo de chumbo Você vai pagar 30 reais Um quilo de chumbo Você vai 380 chumbo Então Eu estou Feliz Com o chumbo Da coquilha Vale a pena Em Uma hora Trabalhando Eu faço 380 E 5 Chumbinhos Tá? Então pra mim Vale a pena O agrupamento Vale a pena A força Vale a pena E assim Nós serve um monte Então É show Essa arma É show A nossa coquilha É show O desenvolvimento Dela é show Então não tem Pra ninguém Essa é a grande realidade E se você ficou Até o final Desse vídeo Muito obrigado E deixa o seu like Valeu Até a próxima 818 813 129 826 808 De picô. De picô. De picô. Seto e sete. Setecentos e noventa e sete. 792 190 bar Gastou 60 bar só Ou seja, 6 bar por disparo Vamos aqui agora, review O mais alto deu 829 O mais baixo 792 A média 810 A diferença do maior para o menor é 37 E de um para o outro 11 FPS O mais baixo 728 O mais baixo 733 Abreu 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 Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.